Vamos jogar o jogo mais maluco do mundo. Mas olha isso, como tá demorando hoje o Roblox. Eu espero que o do carro funcione, né? Ó, isso aqui, ó, gente. Pra quem quiser saber o nome. Humano Giraffe, na real é o inglês. É Human Giraffe. Daí, ó, quando der... Ai, tá, só vou entrar. Depois eu mostro o nome de novo. Ou eu deixo o nome do vídeo. Nossa, aqui tá. Gente, esse jogo era pra ser um jogo de luta. Foi o que eu consegui reparar. Depois eu vou falar o porquê. Nossa, acabou sendo o jogo mais engraçado do mundo. Tá escrito ali no canto da imagem. Pra quem quiser escrever. Aí, entrou. Olha, gente. Olha isso. Eu tava achando que ele é de luta. Porque, por que será que teria uma arena de PvP? Ó. Tá escrito aqui no dos lados. PvP Arena. PvP Arena. Arena, né? Eu vou ir lá. Nossa, caiu. É pra gente lutar. E olha o que é legal que é da pra gente. Deixa eu pegar a língua aí. Clicar no céu. Onde? Onde? O que é isso? Essa música vai baixar um pouco O que eu não gostei muito dela? Nossa, cai Uma minhoca Eu sou uma girafa, não uma minhoca Então Não, cara Sempre que eu pego um negócio Nossa, peguei Olha, eu vim pro canhão Olha isso, gente Por que que sempre que eu tô pegando agora tá Tá, gente Eu vou ir aqui no canhão Que não vou ir de foguete Que é mais legal Olha, gente Eu não consegui comprar muita coisa divertida Vim fazendo isso aqui Vai, gente Daí tem uma outra Agora eu não lembro É onde Ah, tá Numa montanha Eu tô com um buraco Doei no canhão, gente Não tô conseguindo fazer nada aqui agora Ah, é Ah, ali Ah, não Não sei E por que será que teria uma arena de PVP Se esse aqui não for de luta, né Ah, e ainda mais por cima Quando você encosta a língua em alguém Ela leva... Se alguém leva dano Ixi E tem até um fundo verde Pra quem tá... Vai... Tá gravando e vai editar Fica legal Olha isso, gente Olha o que vai acontecer Vai, né Ainda não aconteceu Olha isso Deu E agora eu cheguei mais perto da montanha Que eu... Eu acho que é que eu queria Ah, não Não é ela Eu acho que não Nossa Como é que eu sou? Vai indo assim Aí E não é essa montanha Calma O que que tem pra ali? Nossa O que que aconteceu? Ainda existe um outro bem louco Só que eu não consegui Eu já joguei na real Tipo um parkour bem louco Só que eu não achei o... O jogo Porque faz tempo que eu joguei Então eu vou poder mostrar um deles Então eu vou tentar ir bem ali Onde é que eu fui parar? Ah, não, 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 não Sempre que eu pego ele já vem Nossa, onde é que tá me lindo agora? Será que eu arrasto a montanha ou não? Oxe Tá lá no fundo No centro da terra? Onde? Calma, já vamos descobrir Vamos pro aviso até por ela Onde é que tá minha língua? Olha isso, gente Nossa Deu Agora eu vou subir ali em cima Como é que eu tô sendo puxado? Eu tô voando? É como se eu fosse... Nossa, tô tudo bugado agora aqui Ah não Vou sair voando É tanto movimento Que isso aqui trava Às vezes Nossa Isso aqui vai pra que lado? Eita Tá, vou tentar ir ali Onde é que tem a minha língua? Nossa Bugou, gente Tentar reiniciar E eu acho que agora vai dar E eu viro um... Olha que bug que dá quando você entra Nossa, dá pra ver tudo Nossa Ai, caramba Cai, cai Nossa, cai dentro A mão Tentar ir assim Cadê minha cabeça? A magma mata Ah não Não é nesse mapa não Ixi Ai, caramba Gente Vou tentar Gente Espero vocês no próximo vídeo Como vocês viram Esse mapa é bem bugado E bem maluco Mas olha isso Eu tô sem cara Virei um Slenderman Olha isso Cadê meu rosto? Olha isso Tchau, gente Até a próxima Amém.